O que é o Estatuto do Servidor do Estado? Se você, de repente, foi, digitou Lei 667, aí aparece um primeiro link lá no Google. Se você clicar, aquela lei, ela está com a redação original lá de 94, só que ela já teve alteração até de 2023. Então, toma cuidado com isso. Então, eu trouxe aí toda atualizada. Veja, quando a gente estuda estatutos, eu tenho aqui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Então, eu tenho o Estatuto dos Servidores Civis, tenho o Estatuto dos Servidores Militares. Quando se estuda estatuto, o aluno tem que entender, o concurseiro tem que entender que é algo específico para determinada carreira. Então, esse estatuto só vai servir para quem é servidor da Bahia ou quem vai ser servidor da Bahia, do Estado da Bahia. Então, quando a banca for criar as questões, ela vai trazer ali uma... O quê? Ela vai ler a lei, normalmente, e dentro daquele contexto da lei, ela vai criar uma situação. Ela vai criar uma situação ou até mesmo pegar ali a própria letra da lei, copiar e colar. Então, não tem outra maneira de se estudar estatuto a não ser fazendo a leitura da letra da lei. Eu vou mostrar para você o que é que a banca pode trocar e eu também vou mostrar para você exemplos. Vou trazer para vocês exemplos que podem ser a forma que a banca cobra, porque ela traz ali uma situação e você tem que chegar à conclusão daquela situação. Só que dentro da lei, eu tenho palavras-chave específicas, que se você levar para a sua provérsia a palavra-chave, você acerta a questão. Então, eu sempre peço, quando dou aula de estatutos, para que o aluno confie em mim, confie no nosso trabalho. E vamos lá. Então, está aí, ó. Disposições preliminares. O que seria isso? Quando eu falo em disposições preliminares, eu vou trazer o que é que essa lei regulamenta. Então, ela diz, ó, essa lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, aí a banca coloca, e militares, aí pronto, pã, errado, do Estado, de qualquer dos poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Das autarquias e das fundações públicas. Veja, esse estatuto, ele regulamenta todos os servidores civis de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Tome cuidado que alguns estatutos só regulamentam, só regulamentam servidores do poder executivo, viu? Então, só tomar um pouco de cuidado com isso. Então, isso pode se tornar uma pegadinha da própria banca. O servidor público, aí tem a parte de definição. Muito cuidado, o que é que as bancas fazem? Elas trocam essas definições, ó. O que é o servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí ele diz, o que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, com características essenciais de criação, por leis. Veja, todo cargo público tem que ser criado e extinto por lei. Tem uma denominação própria, né? Tem ali, cargo de guarda municipal, perdão, no caso é estadual, cargo de policial civil, cargo de policial penal, cargo de professor. Então, tem uma denominação própria. Tem um quantitativo certo, ou seja, um número certo, e pagamento pelos cofres públicos para provimento de caráter permanente ou temporário. Então, veja que mesmo você sendo servidor temporário, você vai ser, vai ocupar um cargo público. Por exemplo, um cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. Os cargos de provimento permanente da administração pública estadual, das autarquias e das fundações públicas, serão organizados em grupos ocupacionais, integrados por categorias funcionais identificadas em razão do nível de escolaridade e habilidade exigidos para o exercício das atribuições previstas em lei. Então, você percebe aqui que eu tenho o quê? Os cargos de provimento efetivo, eles são mais voltados para esse cargo, que são identificados pelo nível. Eu faço um grupo ali. Então, de acordo com o nível de escolaridade, você sabe que vai receber ali uma remuneração, no caso, maior. Aí, como eu falei antes, essa questão de definição é muito cobrada pelas bancas quando a banca troca essas definições. Então, olha aí. Para efeitos dessa lei, o que é referência? É a posição estabelecida para o ocupante dentro da respectiva classe, de acordo com o critério de antiguidade. Eu tenho qual é a referência desse servidor? Referência 1. Então, dentro daquela classe, ele é 1. Só que dentro da classe, eu tenho... Dentro da classe A, por exemplo, eu tenho referência 1, 2, 3. Então, quem está na 3, recebe um corinha a mais. Quem é da classe A, recebe menos. Quem é da classe B, recebe mais. Da classe C, mais ainda. Então, eu tenho essa distinção. Aí, classe é a posição hierárquica, né? De cargo da mesma denominação. Categoria funcional é o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de conhecimento e habilidades existentes. E grupo ocupacional é o conjunto de cargos identificados pela similaridade da área de conhecimento e da atuação. Então, veja que eu tenho aqui essas definições muito cobradas. Mas aqui, a banca, ela tem a certa maldade. Ela sempre inverte um trocando ali. E eu tenho outras atribuições. Carreira, linha estabelecida para evolução. Estrutura de cargos é o conjunto de cargos ordenados segundo diversos grupos operacionais, ocupacionais. Lotação é o número de cargos de categoria funcional. O quadro é o conjunto de cargos de provimento permanente. Então, eu tenho lá o quadro de policial penal, quadro de policial civil, quadro de professor de matemática, professor de português e assim vai. Eu tenho os quadros. Lembrando que é vedada, né? Você não pode chegar, é bem interessante isso, que você não pode chegar junto à administração estadual e dizer assim, olha, eu quero trabalhar de graça. O meu sonho é trabalhar dentro do sistema penitenciário como policial penal. Não precisa me pagar. Pode? De forma alguma. De forma alguma, olha só. É proibida a prestação de serviço gratuito, salvo nos casos previstos em lei. Então, é vedada. Isso é proibida, essa prestação de serviço gratuito. Provimento e vacância. Pronto, essa parte agora que eu vou trabalhar com você é uma parte muito cobrada, porque ela vai trazer ali primeiro os requisitos para provimento de cargo público. O que é um provimento de cargo público? Nada mais é do que as formas que você vai entrar e vai se tornar servidor público, né? Então, eu tenho aqui, ó. São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Nacionalidade brasileira ou equiparada. Gozo de direitos políticos. Quitação com as obrigações militares para os homens e eleitorais para os dois. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. E idade mínima de 18 anos em saúde física e mental. Eu sou bem sincero. Saúde física ainda vai, mas mental para o concurso é mais complicado. Não estou brincando. Mas realmente fica meio cavernoso a saúde mental. Olha só, lembra que eu falei que teve algumas atualizações? Em 2022 foi incluído o inciso 7 nesse rol agora, que foi exatamente que você não pode, quem for condenado por crimes previstos na Lei Maria da Penha, ou seja, com base na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não traz crimes, só um, que é descumprimento de medida protetiva, mas a Lei Maria da Penha não traz crimes. Ela traz ali regramentos onde eu vou utilizar como base o direito penal, o código penal. Então, se o cara foi condenado com base na Lei Maria da Penha por violência doméstica e familiar, ele vai ter uma restrição para participar de concursos no Estado da Bahia. Olha só. Os que não forem condenados em decisão transitada de julgado ou proferida por órgão colegiado por praticar ou concorrer para crimes de feminicídio ou contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar, desde que a condenação até o transcurso do prazo, né, transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. A redação não é das melhores, mas deixa eu explicar para você. Fui condenado por feminicídio. Cumpri minha pena. Terminou. Eu só posso ser servidor da Bahia depois de oito anos. Depois de cumprir da pena. Entendeu? É isso que ele fala nesse viés aqui. As atribuições do cargo podem justificar exigências de outros requisitos. As pessoas portadoras de deficiência, que são as pessoas com deficiência, que é uma nomenclatura correta, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para aprovimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que apresente, sendo reservada 5% das vagas. Essa questão de vagas para pessoas com deficiência, atualmente eu sou considerado uma pessoa com deficiência depois da minha lesão na coluna e tem a questão, quando ele deixa bem claro, é bem interessante que ele deixa bem claro, atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Essa é a grande questão. Por quê? Teve o concurso, só para você ter um exemplo aqui, teve o concurso para delegado daqui de Alagoas e teve concurso também para polícia penal daqui de Alagoas, mas o teste físico foi igual para todos, exatamente para a questão das atribuições. Então, isso é questionável. Muita gente aí entrou na justiça e tudo mais. Eu, inclusive, eu, no cargo de delegado, eu ingressei também no Poder Judiciário, ganhei na primeira instância e perdi na segunda instância e foi agora para o STJ, exatamente por conta disso, dessa mudança aí, né? Porque eu não... Por exemplo, hoje, atualmente, eu não posso correr. Então, como é que eu ia correr? 2.400 era exigido para a OTAF e eu fui reprovado, entendeu? Porque eu não conseguia. Eu corri ali 900 metros. Corri não, andei 900 metros em 12 minutos. Então, essa é a grande questão. Caso você tenha algum amigo que esteja aí fazendo concurso para deficiente, ele tem que entender que tem essa questão aí. Eu não concordo, mas está na própria lei, né? Inclusive, a decisão do Tribunal de Justiça daqui de Alagoas foi com base nisso, na própria lei. Infelizmente. Vamos lá. O provimento de cargos públicos e a movimentação dos servidores faceiam por ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia e da fundação. Então, é bem tranquilo essa parte aqui. Forma de provimento. Isso aqui, se eu fosse assim, apostar numa questão que vai estar na sua prova, é essa daqui, ó. Questão de prova. Questão de prova. Está aí, ó. São formas de provimento de cargo público. Nomeação, que é a tão sonhada nomeação, é o que a gente chama de forma de provimento originária. É a única forma de provimento forma de provimento originária. Eu quero que você tome cuidado que a posse não é não é forma de provimento. A posse não é forma de provimento. posse, ela é forma de investidura. É a forma que investidura. É a forma que você inicia, você se torna servidor público. Exatamente, essa é a grande questão, ó. Eu posso ser nomeado e não me tornar servidor público. É, porque, entenda, funciona assim, ó. Primeiro vem a nomeação, aí 30 dias depois você toma posse e 30 dias depois você entra em exercício. Então, eu posso ser nomeado e não me tornar servidor público. Eu só vou me tornar servidor público após a posse. Essa é a grande questão. A partir da posse é que eu sou servidor público. Ou seja, eu sou investido no cargo. Me torno servidor. Então, a forma de provimento originário é a nomeação. Depois da nomeação, eu tenho a forma de investidura, que seria o quê? A posse. É muito comum a banca dizer que a posse ela é uma forma de provimento. Mas não, é a forma de investidura. Vamos lá. Cada uma dessas tem um bizuzinho que você tem que levar para a sua prova. por exemplo, reversão. Veja, macete. Eu quero que você guarde isso. Reversão, V de velho. Velho, você vai lembrar de aposentado. só que é aposentado por inval... Olha, eu vejo de novo. Invalidez. Vamos lá. Você ingressou no estado da Bahia como, mas é, policial penal. Você ingressou como policial penal. Você entrou com saúde, fez todo o teste físico, de boa. Vamos lá. 10 anos depois, você sofreu ali uma lesão. E você ficou com a sua capacidade física ou mental debilitada. Tentaram lhe reconduzir, né, perdão, tentaram, no caso, readaptar você. Tentaram readaptar. O que seria readaptação? Por exemplo, você entrou como policial penal e de repente você agora trabalha ali diretamente com os presos, mas por conta desse seu problema de saúde, você foi readaptado. Você foi colocado em outro órgão dentro do sistema penitenciário. Uma parte administrativa, por exemplo. Isso é o que a gente chama de readaptação. Só que vamos imaginar que você não conseguiu ser readaptado. Então, o que é que vai acontecer? A sua lesão foi muito grave, você foi aposentado por invalidez. Por exemplo, no meu caso, pessoal, foi isso. Eu fui aposentado por invalidez. Só que acontece o seguinte, eu fui aposentado por invalidez por conta do meu problema de coluna. Só que com o passar do tempo, eu melhorei. Então, de tempos em tempos, eu vou ter que comparecer à junta médica para ver se está, se eu ainda continuo com as mesmas limitações. ao final, ao final, se eles verificarem que não existe mais o que me limitou, eu retornarei para o serviço público. Então, esse retorno do servidor aposentado é chamado de reversão. Aí, a banca vai dizer assim, José, servidor público, olha a questão que vai estar na tua prova. José, servidor público do estado da Bahia, sofreu uma limitação física que o impediu de trabalhar no cargo, de continuar exercendo a função para o qual ele fez o concurso. algum tempo depois, em junta médica oficial, se constatou a inexistência dos fatos que levaram ele à aposentadoria por invalidez. Então, neste caso, José será... Aí, dois pontos. A letra A, nomeado, letra B, reintegrado, letra C, reconduzido, letra D, aproveitado, e letra E, revertido. Então, vai ser exatamente a letra E, ele vai ser revertido. Fechou? Aproveitamento é o servidor em disponibilidade. O servidor que está em disponibilidade, ele vai ser aproveitado. Professor, o que seria o aproveitamento? Seria assim, você... Vou trazer um exemplo daqui de Alagoas que fica muito mais fácil de você entender. Aqui em Alagoas, lá em 2000, no ano de 2000, em 2001, até 2000, existia um banco aqui no Brasil, aqui em Alagoas, que era chamado de Produban. Produban. Banco da produção. Era um banco estadual, era uma sociedade de economia estadual, perdão, uma empresa pública estadual. E eu tinha servidores efetivos. Então, o que foi que o Estado fez? O Estado extinguiu o banco. Acabou com o banco. Ele pode fazer isso? Pode, sim. Professor, e os servidores estáveis? E os servidores que tinham lá, o que foi que aconteceu com eles? Eles ficaram em disponibilidade. É. Como se extinguiu o cargo e eles não... Mas não pode ser exonerados. Então, o que é que o governo faz? pega esses servidores e deixa em casa. Fica em casa, continua recebendo. Em alguns Estados recebe integral, em outros Estados recebe proporcional tempo de serviço. Só que o Estado, vê só, é vantagem para o Estado ter um monte de servidor em casa recebendo. De jeito nenhum, não é verdade? Então, o que é que o Estado faz? O Estado... Olha o termo que eu vou usar. Aproveita esses servidores que estão em disponibilidade em outros cargos dentro da administração pública. Inclusive, aconteceu isso aqui. O governador, na época, que se me falha a memória, foi o Ronaldo Lessa, ele pegou e começou a pegar esses servidores que estavam em disponibilidade e começou a aproveitar em outros órgãos da administração pública. Colocou no bombeiro, colocou no APM, colocou no Secretaria de Saúde e assim foi. Então, ele aproveitou. Então, é exatamente isso. É o aproveitamento do servidor, que é uma forma de provimento chamada de forma de provimento derivada. Então, quando a banca falar em aproveitamento, você lembra em disponibilidade. Então, a banca vai chegar assim numa possível questão. Servidor público, José, pertencia a um órgão tal, só que esse órgão tal foi extinto. Então, José ficará em letra A, disponibilidade. É pronto, disponibilidade. Aí, outra questão. O servidor José, servidor público do Estado da Bahia, está em disponibilidade remunerada. Ocorre que ele foi convocado para exercer uma função compatível com o seu grau de escolaridade no órgão X, diverso daquele que ele fez o concurso. Então, nessa situação hipotética, José será aproveitado. Entendeu, meu aluno? Está entendendo como é que vai ser a questão? Aí, vamos lá. Próxima. Reintegração. Reintegração é quando o servidor, ele é demitido. É, servidor demitido. Você cometeu uma falta funcional, uma transgressão disciplinar, que a gente vai estudar isso aqui, e você pegou, foi expulso do serviço público civil do Estado da Bahia. ou seja, você foi demitido. Só que você, administrativamente ou até mesmo judicialmente, você conseguiu que o juiz mandasse o Estado da Bahia botar você de volta no serviço público. E sabe, você já deve ter ouvido que muitos servidores retornam, mesmo sendo demitidos, eles retornam ao serviço público. Então, o nome desse servidor que foi retornou ao serviço público que era demitido é chamado de reintegração. Aí a banca coloca, José, servidor público do Estado da Bahia, fora demitido por ter praticado uma falta funcional. Ocorre que judicialmente ou administrativamente, José conseguiu o seu retorno para a administração pública invalidar a sentença ou a decisão que demitiu. Então, José será aí letra A, letra B, letra C, aí tá lá, procura lá, reintegrado. Aí tu, catapimba, não erra mais nunca. Eu aposto com você, eu aposto com você, que com esse bizu que eu estou trazendo aqui, você não erra essas formas de provimento. Vamos lá. Recondução. É o servidor quando ele é reconduzido, o nome já diz, ao cargo anteriormente ao cargo anteriormente ocupado. Ele retorna para o cargo anteriormente ocupado. Ele retorna para o cargo anteriormente ocupado. Ele retorna. Ele estava, por exemplo, acontece muito o seguinte, deixa eu tentar aqui trazer aqui uma situação. vamos ver nós dois aqui, vamos usar nós dois como exemplo. Eu fui demitido, eu era servidor público da Bahia, fui demitido. Aí você, o meu cargo ficou vago. Como eu fui demitido, o meu cargo ficou vago, concorda? Alguém vai ter que fazer minha função dentro da administração pública. Aí você ocupou minha vaga. só que eu não fui demitido, aí eu consegui invalidar a decisão que me demitiu. Eu não vou ter que retornar, ou seja, eu não vou ser reintegrado. Então, quando eu for reintegrado, quando eu for reintegrado, quem é que vai estar no meu lugarzinho? Quem é que vai estar sentado na minha cadeira? Então, você vai voltar para a cadeira que você sentava antes. ou seja, você foi reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Mas pode acontecer também a recondução quando você é reprovado em estágio probatório. Vamos pensar aqui, eu sou técnico judiciário no estado da Bahia. Aí eu fiz concurso, eu sou técnico judiciário, aí eu fiz concurso para analista judiciário. Só que enquanto eu estava como analista judiciário, eu fui reprovado no meu estágio probatório lá de analista judiciário. Como eu fui reprovado no estágio probatório, eu não ocupava antes o cargo de técnico, então eu retorno para o cargo anteriormente ocupado. Então, quando a banca fala assim, que o servidor retornou para o cargo anteriormente ocupado, pode procurar na resposta o termo recondução. Está combinado? depois faça alguns exercícios para você ver se não bate o que eu estou falando. Certo? Então, ele diz a lei que fixar as diretrizes do sistema da carreira na administração público-estadual vai estabelecer os critérios para a evolução do servidor. Quando eu falo evolução do servidor, eu estou me referindo à promoção do servidor. Está certo? de boa tranquilidade no bloco seguinte eu vou começar a trabalhar cada uma dessas formas de provimento. Aqui nesse bloco eu só trouxe ali o bizuzinho aí eu vou agora trabalhar as formas de provimento e vou trazer ali os detalhes. Fechou? Está combinado? Está comigo? Então, pau na máquina. Beleza? Até daqui a pouquinho. Já aperta aí o dedo ou se não clica no próximo bloco. A gente se vê lá.